Me abrace, me beije, encoste seu corpo no meu Me abrace, me beije, encoste seu corpo no meu Esse quarto enfeitado, repleto de felicidade Em seu rosto só vejo alegria, tudo está como a gente queria Nosso amor vai ser de verdade Abre as portas do guarda-roupa, no espelho eu quero te ver É a coisa mais linda do mundo, eu estando aqui com você Tire logo meu paletó, seu vestido quem tira sou eu Estou louco pra ver o seu corpo, do jeitinho que você nasceu Nesse quarto enfeitado, repleto de felicidade Em seu rosto só vejo alegria, tudo está como a gente queria Nosso amor vai ser de verdade Abre as portas do guarda-roupa, no espelho eu quero te ver É a coisa mais linda do mundo, eu estando aqui com você Tire logo meu paletó, seu vestido quem tira sou eu Estou louco pra ver o seu corpo, do jeitinho que você nasceu Me abrace, me beije